A ação dos ladrões é rápida e aqui a gente vê eles entrando pela porta da frente da clínica do bairro Tabajaras. Eles forçam a porta e enquanto um deles a segura, o outro vai até o painel para tentar levar uma televisão. Como não consegue, o ladrão pega um purificador de água e sai com o equipamento. Em 2019, a clínica teve 11 televisores furtados. Depois que reforçou a segurança, Tânia imaginou que teria paz por um tempo. O que aconteceu? Mas acabou sendo vítima dos ladrões novamente. Nós tivemos 11 TVs, 11 aparelhos de TVs furtados. Inclusive, numa semana, foram duas sequenciais, uma na segunda e uma na quarta. Diante disso, nós fizemos uma blindagem quase do estabelecimento. Nós colocamos grades internas, grades nas TVs e dessa vez eles tentaram novamente direto na TV e não conseguiram por conta do sistema que nós colocamos aí de proteção. Mas acabou levando o purificador de água. Ela afirmou que a insegurança não é exclusividade dela, mas também por pessoas que passam pela região do bairro. Sequencialmente, nós temos aqui furtos e roubos de carros, de pessoas. Ela pretende gastar ainda mais com segurança, mas ainda assim não sabe se vai melhorar a sensação de insegurança que tem. A gente tem uma proximidade com a equipe da polícia militar, que nos atende sempre. Mas a gente entende também que, ao mesmo tempo que eles estão aqui, tem outro local que está descoberto. E é sequencialmente dessa maneira que a gente fica meio indefeso. Principalmente porque, às vezes, a polícia prende e acaba soltando por conta das leis que estão vigentes. A gente vai intensificar um pouco mais em relação à forma de identificação de quem está adentrando. Nós já temos circuito de monitoramento interno e externo. E a gente vai tentar intensificar um pouco mais isso para facilitar a identificação de quem está fazendo essas ações. Legenda Adriana Zanotto